Hoje eu vou a uma igreja Eu quero ouvir o Senhor falar Estou sentindo-me vazio Vou chegar mais perto do fogo Eu quero o reino Vem, Senhor, falar comigo Vem me levantar e renovar Eu quero estar bem perto de Ti Vem, Senhor, vem, Senhor Vem, Senhor, me revestir Vem, Senhor, vem, Senhor Vem, Senhor, estou aqui Não é ilusão Nem fantasia É meu coração Em busca de alegria Quero outra vez Sentir Teu poder Senhor, não deixe Minha alma morrer Línguas dos anjos Quero falar O Santo Espírito O Santo Espírito Ensina o Teu povo O Santo Espírito A igreja A igreja chorando E Deus batizando E todos clamando E todos clamando Clamando, clamando Clamando, clamando Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, estou aqui